Mais uma motocicleta foi recuperada pela Polícia Militar aqui no município de Cacoal. Desta vez, trata-se dessa motocicleta, uma FAN 125 de cor preta, placa NEG 0191. Segundo relatos do boletim de ocorrência, essa motocicleta foi informada aos policiais via Central 190 de que ela estaria abandonada na rua Marquês de Pombal, ali no bairro Floresta. Depois dessas informações, os policiais foram até o local e chegando lá, ao consultarem a placa da motocicleta, foi verificado que realmente essa motocicleta havia sido furtada ainda no dia 19 e foi recuperada no mesmo dia. Ela foi furtada de uma residência na Avenida Porto Velho, ali no centro da cidade. Os policiais começaram a realizar diligências pelo município, mas não haviam localizado ela até então. Então, os policiais receberam essa informação via 190 de que ela estaria abandonada, chegando lá, se depararam com a motocicleta nessa situação toda variada, carenagem quebrada, retrovisor também danificado, o banco da moto também totalmente destruído, pneu furado. Situação bem constrangedora para o proprietário do veículo. Mas o importante é que o veículo foi recuperado e tudo isso devido ao auxílio da população, ou seja, a população tem trabalhado bastante em conjunto com a polícia e tem recuperado veículos como esse. Essa situação foi solucionada, agora a motocicleta encontra-se aqui no pátio da Delegacia de Polícia Civil, onde posteriormente será restituída ao seu legítimo dono. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.